Agora que eu dei play no vídeo, que eu percebi que minha almofada ali atrás parece um corpo humano ensacado depois de ser brutalmente assassinado, fica tranquilo, rapaziada, não tem nenhum serial killer aqui. Não tem ninguém que tá com planos maléficos, não, fica tranquilo, é só uma almofada. Gosto de dormir abraçadinha nela, sabe? Aquelas almofadas de corpo inteiro, pô, é bom demais, filho. Tu vai ver uma série, tu engata nela ali, é a melhor coisa do mundo. Mas muito bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Dia de Atlético, vocês sabem, dia de sorriso no rosto, quando o Furacão joga. Ainda mais nesse momento, né, um momento bem positivo da equipe na temporada. Eu ouso dizer que é o momento que eu tô mais gostando de acompanhar o Atlético no ano todo. A gente teve ali um bom momento no Campeonato Estadual, mas depois de você ganhar de um Palmeiras, até a sequência recente, né, de ganhar de Inter, teve altos e baixos ali. Mas o Atlético mostrou uma força de recuperação muito boa e acho que tá no momento que o torcedor quer tá vendo esse Atlético de perto, tá querendo acompanhar esse Atlético de perto. E esse vídeo, ele tem um detalhe peculiar, que depois de muito tempo eu faço um vídeo aqui pra vocês, sem saber a escalação. Eu ainda não tenho a informação do Atlético que vai entrar em campo, mas isso não impede da gente falar do jogo, porque eu quero falar com vocês sobre uma perspectiva de campeonato. sobre uma perspectiva muito interessante, que é, esse jogo contra o Danúbio, na teoria, é um jogo muito desinteressante pro torcedor, mas um jogo nessa primeira fase que o Atlético tá sendo completamente absoluto, mas no final das contas, é mais um passo importante pensando no tricampeonato. E eu acho que o Atlético, ele tem que ter essa visão do micro, que é basicamente olhar pro próximo jogo, mas a visão do macro, a visão de um time que sabe como ganhar Copa Sul-Americana e sabe que decidir em casa é muito importante na Copa Sul-Americana, como foi, por exemplo, em 2021, onde a gente passa do América em casa, passa do... da LDU em casa e passa do Penharol em casa. Por ter conseguido fazer uma campanha também de muito destaque naquela primeira fase, foram 15 pontos de 18 possíveis. Só que no final das contas, o Atlético agora consegue fazer uma campanha até melhor. Que, assim, a gente imagina que a gente vai bater os 18 pontos, né? Levando em consideração agora que são dois jogos na Arena da Baixada. Então, o jogo contra o Danube, na teoria, é desinteressante, mas faz parte de uma construção de um Atlético que, daqui pra frente, quando acabar essa primeira fase, óbvio, e começar a fase de mata-mata, a gente vai ter um furacão com essa capacidade de decidir jogos dentro da sua casa. Tendo uma vantagem significativa, ainda mais tendo o fator casa relevante que o Atlético tem. Ainda mais tendo a Arena da Baixada, que a gente sabe que é uma fortaleza ali pra equipe. Então, entrar em campo contra o Danube e ter uma postura completamente diferente do que a gente teve no jogo de ida, é o que a gente espera. A gente quer ver, seja com o time titular, seja com o time reserva, um Atlético entrando pra competir, um Atlético que quer ser tricampeão de Copa Sul-Americana. Eu vejo hoje muito do torcedor falando que o título brasileiro é o grande sonho, só que, independente do título brasileiro ou não, a impressão que dá é que o Atlético tem até capacidade de seguir tocando o Campeonato Brasileiro, que, nesse momento, parece ser a prioridade do clube, mas o Atlético não precisa desistir da Copa Sul-Americana, que é uma competição que, num primeiro momento, se mostra bem acessível, e eu acho que, em algum momento, vai ser uma competição muito atrativa pro Atlético. Pelos times que vêm da Libertadores, pelos times que vão embora da competição, então você vai ficar ali com as principais equipes, óbvio que sempre tem uma surpresa ou outra, times menos tradicionais, mas quando você vai afunilando a competição, você vai ver o peso que vai ter ali na Copa Sul-Americana, tanto de projetos novos que vêm se estabelecendo, e a Copa Sul-Americana vem sendo uma casa muito boa pra defesa e justiça, pra Independente Del Valle e pro próprio Atlético. Internacionalmente, esses clubes vêm aproveitando a Copa Sul-Americana pra se estabelecer, e acho que o Atlético não pode fugir dessa alcunha também. A Copa Sul-Americana foi muito importante na formação desse Atlético vencedor das últimas temporadas, a Copa Sul-Americana foi muito importante na construção desse Atlético, um positivo dentro do futebol da América do Sul, que depois resultou em campanha de vice-campeonato de Libertadores, mas os títulos da Copa Sul-Americana fortalecem muito essa marca de furacão das Américas. E, cara, é obrigação de estar sempre ganhando. Obrigação de, Independente do adversário, o Atlético é um dos principais times do ranking da Comembol. Então, essa posição também vai pelo número de vitórias internacionais. A gente tem um episódio de rivalidade muito interessante, né? Que é ver os rankings de vitória internacional do Atlético e do rival da cidade. E a disparidade tão grande que existe. Óbvio que eu sei que existem vitórias de tamanhos diferentes. A vitória contra o Boca é de um tamanho, a vitória contra o River é de um tamanho, a vitória contra o Júnior Barranquilha é de um tamanho, mesmo que nos pênaltis, a vitória contra o Bragantino, a vitória contra o Palmeiras. Mas ganhar esses jogos menores, eu acho que também dá uma sustentação muito importante da marca Atlético, acho que dá uma sustentação muito grande, até para as ambições do Atlético, sabe? Porque o Uruguai, o que for ver Atlético e Danúbio, ele vai lembrar lá no final da competição, puta, velho, o Atlético pegou o Danúbio e ganhou duas vezes, sabe? Aí esse Uruguai, ele pode ver, sei lá, a gente reencontrando um nacional do Uruguai ao longo da campanha, e ele vai falar, porra, esse Atlético é difícil. Então você vai criando uma marca de time forte, você já tem uma marca muito forte com a competição, né? É o que eu sempre falo para vocês, o Atlético, assim, ele abraçou a Copa Sul-Americana ao ponto de virar um bicho-papão de Copa Sul-Americana. A história que o clube tem na competição desde 2006, a relevância dos títulos recentes, um dos maiores vencedores da Copa Sul-Americana, então assim, existe uma história muito grande do Atlético na Copa Sul-Americana. E conforme você vai escrevendo sua história nessa temporada, você também vai adquirindo mais argumentos para demonstrar força. Como, por exemplo, pô, é o time de melhor campanha, é o time de melhor ataque, é o time de melhor defesa. Então todo mundo vai te olhando com mais respeito, e, cara, é o que eu sempre falei para vocês, o Atlético é um time de Sul-Americana, o Atlético é um time de Libertadores na Copa Sul-Americana. O Atlético teria total nível de estar disputando a Copa Libertadores, o Atlético teria total nível de estar enfrentando os melhores times do continente que, na teoria, estão na Libertadores. Só que, por uma reta final de temporada ruim, o Atlético acaba indo para a Sul-Americana e beleza. Agora é tratar com a Sul-Americana da maneira mais séria possível, é tratar a Sul-Americana da maneira mais relevante possível, entender que é um grande título para o Atlético, sim, entender que é algo que vai engrandecer a história recente do clube também. E, cara, e com tudo, a gente deve ter um time reserva, pelo que me falaram, existe a possibilidade de alguns titulares jogarem, sempre existe, como eu não sei escalação também, não vou ficar chutando, mas posso dizer alguns reservas que eu estou com muita vontade de ver. Eu estou com muita vontade de ver mais do Marcão, cara. Acho que o Marcão deixou uma excelente primeira impressão contra o Raiz e o Leandro. Deixou uma impressão de um zagueiro seguro, um zagueiro de personalidade, um zagueiro de boa construção, gostei muito, muito, muito do jogo do Marcão contra o Raiz e o Leandro. Ainda mais a gente tendo ali o número de zagueiros contado, eu acho que essa maturação do Marcão precisa acontecer mais rápido e o Marcão já mostra essa maturidade. Aí você tem o Fernando, que eu acho que pode ser uma peça a ser utilizada, mesmo com o Esquivel suspenso no Campeonato Brasileiro, quem sabe novamente jogando Esquivel e Fernando, porque o Fernando vai ser titular contra o Fortaleza, então quanto mais o Fernando estiver em campo, a gente vai ter ali um Fernando mais confiante, ainda mais um Fernando vindo de lesão. Então acho que o Fernando merece ganhar esse ritmo de jogo. São muito poucos minutos desde que voltou de lesão, então é um jogador que eu acho que, até pensando no jogo do final de semana, que é um jogo muito importante para o Campeonato Brasileiro, a gente também tem ali uma certa responsabilidade. Aí, pô, o Filipinho no meio-campo, que no último jogo jogou na zaga, pode até vir jogar na zaga novamente, mas o Filipinho é um jogador que eu acho que dá uma sustentação defensiva muito interessante para a equipe, um jogador de muito mais soluções defensivas do que soluções ofensivas, mas, por exemplo, no jogo contra o Fortaleza, que a gente também não tem, o Fernandinho, acho que o Filipinho pode ser uma boa entrada. Esse camarada aqui, a gente vai fazer um vídeo falando sobre Christian, falando sobre Mastriane, falando sobre Julimar, mas o Christian é um jogador que eu acho que o Atlético, se der um pouco mais de carinho, assim como o Mastriane, a tendência é que a gente veja esses dois nomes dando uma resposta. São dois dos principais nomes do banco do Atlético, então, assim, o banco para uma temporada tão longa, o banco para uma temporada tão equilibrada, é fundamental. E se você consegue tirar do banco o Christian bem, se você consegue tirar do banco o Mastriane bem, cara, esses dois jogadores podem mudar qualquer tipo de jogo. O próprio Julimar, cara, vendo o processo que o Cuca vem fazendo com os pontos do Atlético, quem sabe aí a gente não ganha o Julimar, não como um protagonista, mas como uma peça útil para entrar no segundo tempo, jogador de força, jogador de boa capacidade ali de leitura de espaço. Então, assim, mesmo se optar pelo time reserva, acho que o Cuca consegue manter uma boa base ali, porque, volto a dizer, o elenco não era aquele elenco ruim que pintava, não era aquele elenco fraco que pintava. Mas, de qualquer maneira, estamos juntos, daqui a pouco a gente está junto na live do jogo, e conforme eu for sabendo a escalação, eu venho aqui passar para vocês, tá bom? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis.